É batalha, e é batalha Dá as boas pra ti, meu amor, só vem Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então tô empolgada pra trazer essa batalha pra ti, por quê? Porque se tu acompanha nos stories Tu viu que as minhas últimas empolgações com máscaras de cílios Foram por causa dessas belezinhas aqui, ó A máscara BT Lux Lash, de Dona Bruna Tavares Que foi lançamento há alguns meses atrás E a Eudora Soul Turbo 5.0 da Dona Eudora Que já existe, ó Foi uma das primeiras máscaras que eu comprei Quando eu comecei a maquiar uns três anos atrás Usei, ok, aí naquela esperança de sempre encontrar uma máscara melhor E ir comprando outra e trocando Eu nunca mais comprei, mas aí eu comprei de novo, meu amor E vou te dizer, vale uma batalha com a máscara da Bruna Tavares Bora? Então, dentre as três máscaras lançadas por Dona Bruna Tavares Tu sabe que o aplicador que mais me encantou Foi este aqui, o da BT Lux Lash Pelo formato, pelo tamanho Pra mim ele é perfeito, perfeito Até melhor do que aqueles menorezinhos Que era a minha paixão até então, né? Porque ele rende mais Ele é fininho de um jeito que ele vai render mais, ó Os outros aplicadores são esses aqui Só pra te ter uma noção São bons também, são bons Mas assim, é questão de gosto, é questão de preferência E eu me apaixonei por aquele aplicador ali Tanto que a minha máscara tá bem no final O aplicador das duas é o mesmo E aí disso aí já vem uma grande vontade de fazer uma batalha, ó É o mesmo aplicador Então o efeito é bem parecido E como eu achei elas também muito boas desde o início Primeiro ponto em comum Que eu nem vou dar ponto pra nenhuma nem pra outra Porque é um empate É o aplicador, né? Que pra mim é perfeito Outro ponto é que elas já vêm muito prontas pra uso Elas já vêm numa textura Que desde a primeira aplicação vai deixar o teu cílio maravilhoso Não precisa esperar secar Não precisa, sabe? Porque muitas máscaras tem disso, né? A gente tem que dar uma esperada Ela dá uma encorpada Tem que deixar ela uns dois, três dias dormindo assim De castigo abertinha pra tentar dar uma encorpada no líquido Nenhuma das duas precisa, tá? Então assim Agora a gente vai descobrir, né? Que eu vou colocar uma contra a outra aqui De cada lado do meu rosto Este ladinho aqui nós vamos com Dona Bruna Tavares Olha, gurias, é isso que eu digo É muito fácil a gente não se borra, sabe? Pelo fato dele ser menorzinho Mais fininho na ponta Tu consegue chegar Desde o início dos cíliozinhos E já ir levantando Eu acho muito, muito, muito bom Pra mim ela é meio que já 3 em 1, sabe? O que que é... Qual é o mote dela? O que que ela... O que que ela promete? Eu nem sei Se ela promete mais curvatura, mais alongamento, mais definição, mais volume Não sei Eu sei que pra mim ela dá tudo isso Ela dá uma curvatura boa Dá uma definição Dá volume, dá alongamento As duas, né? Pra mim isso é uma aplicação, tá? Eu passei, 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 passei Mas é uma aplicação Então vamos batalhar uma aplicação de cada uma Porque o nosso tempo também, né, gurias? Hoje em dia tá cada vez mais corrido Então dificilmente a gente tem tempo pra aplicar Ficar esperando aplicar de novo Então eu vou batalhar uma aplicação só É muito difícil escolher Porque elas são... Elas deixam um efeito muito, 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 muito parecido, ó Eudora Ebtluxlash E aí, gurias? Baseado... Comente agora, comente Baseado nesta imagem Nessa comparação Qual foi a vencedora pra ti? Comenta aqui Baseado na comparação, a vencedora foi tal Porque nem sei Nem sei o que dizer Eu acho até que a da Eudora Deixou mais... Me parece que ficou mais pretinho E ela é um pouquinho... Me pareceu um pouquinho agora na aplicação, né? Sentindo uma, sentindo outra Me pareceu mais densa Um pouquinho mais seca Que a da Bruna Tavares Então isso também é uma coisa que facilita muito A curvatura dela Eu acho que o lado que eu gostei mais foi da Eudora mesmo Ó... O que é que tu acha, meu amor? Ah, meu pai, vou dar o ponto pra Eudora Vou dar o ponto pra Eudora Que eu gostei mais do efeito Achei mais pretinho esse lado aqui E agora a gente vai para mais uma Comparation Qual seria a outra comparação? Aquela polêmica que as marcas não gostam que a gente faça? A comparação de custo-benefício, né, meu amor? Porque assim, partindo do princípio Que elas são muito, muito, muito parecidas O que é que vai pesar? O bolso, né? O bolso Aí a Lux Lash tá lá por R$59,90 Não acho que ela não vale a R$59,90 Ela vale É uma bela máscara Uma máscara muito boa Com 8 gramas, tá? E a máscara de Eudora Soul Turbo 5.0 Tá lá por R$36,90 7 gramas, tá? Ela vem um pouquinho menos que essa Mas ainda na proporção Aqui nós estamos pagando R$7,49 por grama E aqui nós estamos pagando R$5,27 por grama Com o efeito mais bonito Quem venceu a batalha, meu amor? Dona Eudora, viu? Dona Eudora e eu lá rateando Comprando várias outras máscaras de cílio Em vez de viver recomprando essa aqui Fui boba, mas agora eu não faço mais isso Eu vou estar sempre repondo Porque Jesus Cristo é uma bela de uma máscara Me conta aqui embaixo se tu já tinha usado ela Se tu gosta, será uma das tuas favoritas Se depois desse vídeo tu vai dar uma chance Porque realmente Uma bela máscara Tá desbancando minha favorita, tá? Tá desbancando É isso, meu amor Uma batalha curtinha, rapidex Direto ao ponto aqui pra ti Gosto todo vídeo? Deixa o teu amor Dá um chutezinho aí no like pra mim Te inscreve no canal se tu tá chegando agora Ou se tu tá assistindo vários vídeos meus E não tá inscrito ainda Por quê? O que eu te fiz? É gratis Te inscreve, já ativa o sininho Um super beijo Até o próximo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau